Oi, tudo bom? Eu sou a professora Hélio Pereira de Química do blog QuímicaParaConcursos.com E se você caiu de paraquedas nesse canal, saiba que eu estou aqui para produzir vídeos para concorceiros que possuem dificuldade na disciplina de Química, que já viram na disciplina de Química lá no ensino médio há muito tempo, mas que é insuficiente para uma boa colocação nos concursos públicos. Bom, exclusivamente para o cargo de técnico de Operação Júnior, eu estou produzindo um vídeo por dia de resoluções de exercícios de Química de provas passadas, desde o dia 21 de agosto de 2017, e eu vou continuar produzindo essas resoluções todos os dias às 8 da noite até o dia 30 de setembro de 2017. Já aqui para você que vai prestar esse cargo, a prova acontece no dia 1 de outubro de 2017. Então, se você quer prestar esse cargo mesmo, se você está decidido que este é o cargo dos seus sonhos e que você, através desse cargo, vai conseguir uma estabilidade financeira, algo que você deseja muito, então eu gostaria de te pedir para que acesse o site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação e deixe seu e-mail para entrar na minha lista fechada e a partir daí eu vou enviar materiais gratuitos, pensando exclusivamente para você que quer se preparar para esse cargo. Tudo bem? Então vamos lá para a questão 21, que caiu na prova 47 do edital de 2012. Bom, o cloreto de prata é um sal pouco solúvel em água e que, ao passar para a fase aquosa, então o que a gente tem aqui? Ele é, o que é esse S? Esse S aqui significa sólido, significa que ele está em um estado sólido. Então, quando ele, eu vou desenhar aqui um tambor, tá? Como se fosse um tambor. Então, o AGCL está ali, eu estou colocando ele nesse tambor com água. Então, tchucuf, entrou lá, na água. O que que acontece? Ele vai se dissociar em AG+, um íon, tá? Então, por isso eu vou colocar aqui, ó, a Q. Significa que ele está na fase aquosa, ou seja, dissolvido em água. Também libera o outro íon, né, com carga negativa, o cloreto. Vou escrever aqui o AQ, porque isso significa que ele está, então, na fase aquosa. O que que acontece? Se eu colocar muito AGCL, e, aliás, ele é um sal pouco solúvel em água. Então, eu coloco bastante ali, o que que vai acontecer? Ele vai formar um corpo de fundo. O que que é isso? É quando ele precipita. Então, isso aqui é chamado de precipitado. Porque nem todo o AGCL sólido que a gente colocou na água se dissolveu. Ele virou, então, precipitado. Nesse caso, nós temos, então, o AGCL dissolvido, certo? E o precipitado. O que que é o precipitado? É o AGCL no seu estado sólido, né? Porque ele precipitou. Ele não conseguiu se dissolver na água. Nesse caso, nós temos um equilíbrio aqui. Então, imagina lá dentro da solução. O que que está acontecendo? O equilíbrio entre o cloreto de prata que dissolveu de fato. Ou seja, esta solução aqui é uma solução saturada. Solução saturada significa que, então, o sal se dissolveu completamente. Ele está saturado. Ele se dissolveu completamente. Solução saturada. E aqui embaixo, então, uma forma em que o sal não dissolveu. Ele está precipitado. Ele não conseguiu se dissolver. E nós temos, então, um equilíbrio. Uma velocidade aqui de reação, né? Uma reação em que o sal totalmente dissolvido passa para um sal que não está dissolvido. Então, a gente chama, vamos chamar isso aqui de velocidade de precipitação, tá? Vp. E ocorre uma outra reação que é quando o precipitado, né? O cloreto de prata sólido, ele consegue se dissolver ali e formar os íons. Então, essa reação eu vou chamar de Vd, que seria a V, velocidade de dissolução, certo? Então, nesse caso, ocorre uma reação de formação de precipitado e uma reação de formação de cloreto de prata dissolvido. E a velocidade dessas duas reações, elas são iguais. Quando isso acontece, nós estabelecemos, então, uma constante, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Uma constante chamada KPS. Chamada de constante de produto de solubilidade. Então, esse tema desta questão aqui é produto de solubilidade. No caso do cloreto de prata, nessa reação, cada 1 mol de cloreto de prata que a gente coloca na água se dissocia, então, formando 1 mol de Ag⁻ e 1 mol de Cl⁻. Por isso, por definição, certo? O KPS, que é a constante do produto de solubilidade do cloreto de prata, vai ser, então, vai ser, então, a concentração do Ag⁻ elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque foi produzido 1 mol de Ag⁻. A constante, constante não, desculpa, a concentração do íon Cl⁻ elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque foi produzido 1 mol de Cl⁻, certo? Então, esta é a equação da constante KPS, constante do produto de solubilidade do cloreto de prata em água, certo? Agora, nós vamos, então, partir para a conta. Ele fala, então, que a 25 graus Celsius em 1 litro, a solução aquosa saturada, a dissolução aquosa saturada a 10⁻⁵ mol de Ag⁻ dissolvido, ele pergunta, então, o valor do KPS? Bom, ele acabou de dar aqui a concentração, de forma indireta, dos íons. Porque se é tudo 1 para 1, né? 1 mol de Ag⁻, dando 1 mol de Ag⁻, dando 1 mol de Cl⁻, significa que a concentração de Ag⁻ vai ser igual à concentração do íon Ag⁻ e à concentração do íon Cl⁻. Ou seja, é só a gente substituir essa concentração do Ag⁻ por 10⁻⁵ e à concentração do Cl⁻ por 10⁻⁵. E o resultado, então, vai ser 10⁻⁻. Qual a alternativa correta? Letra... opa, não! Volto aqui. Letra A. Certo? Tudo certo? Tudo entendido? Comentários? Quero saber. Se você não entendeu, não lembra alguma coisa, qualquer coisa. Se você compreendeu, se você não compreendeu, deixa aqui seu comentário abaixo. Quero muito saber. E se você não está inscrito no canal e quer se preparar para um concurso público que cai química em nível de ensino médio, eu gostaria de te convidar, então, para curtir o meu vídeo. Me ajuda muito. E se inscrever no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito. Venha estudar comigo química. Beleza? Então, é isso aí. Só mais um recado. Acesse o meu site. QuímicaParaConcursos.com.br Técnico de Operação. Se inscreve na minícia fechada. E baixe os meus materiais de estudo exclusivo, que eu pensei exclusivamente para você que quer entrar, ser aprovado nesse concurso público, certo? Então, vamos ficando por aqui hoje. Desejo sucesso nos estudos para você. Até mais e tchau!